Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Sharingan, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai gente, posso contar pra eles? Vamos lá! Então galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora com o maior especialista de Sharingan do mundo, Shinobi! E um super mega Sharingan no 1! Conseguiram galera? Então clica aí no botão de gostei e bora chegar em 5 mil likes pra série continuar, beleza? Que só depende de vocês pra sair cada vez mais episódios, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito que vovô Sasuke! Divertido! Controle de chamas! Tudo preparado pro mais um treinamento com o Trevor! A gente já tá treinando a semana inteira aqui nessa floresta. Eu tenho certeza que a gente vai ficar muito poderoso. E ele falou que ele tinha algum ataque novo pra me mostrar. Tá escondido, né? Tá ali! Energiza! Energiza! Energiza e se concentra! Oi Trevor! Você me assustou! Ah, desculpa! A gente não combinou de treinar aqui às 9 da manhã? Você podia me avisar mais silenciosamente quando você chega? Ah, creminho, desculpa! Você podia avisar sem avisar, né? Bom, mas você tá ligado que os nossos treinamentos tá dando muito resultado, né? Ah, o pior é que tá, tá mesmo. Eu tô treinando muito, meu estilo água, estilo fogo! E você sabe que os meus poderes de anular os ninjuts tá muito mais poderoso ultimamente também. É, eu vi! O que foi? Eu vi. O quê? Eu vi. O que foi? O que que é isso? Ah, tá falando das minhas mochilas novas? O que é essa mochila? Bom, essa daqui é a laranja. É, ó, a laranja é a minha mochila. Deixa eu adivinhar. Deixa eu adivinhar. Essa aqui é pra trazer a roupa, o acabamento, a barraca. Os equipamentos ninjas, os equipamentos caso um de nós dois se machuque, e também um... É pelente, gelzinho de cabelo, é hidratante, é... E essa daqui, eu trago comida. É um cachorro quente! É muito maneiro essa! Pera, você gostou da minha mochila? Essa eu gostei. Ai, finalmente! Quer um lá, mim? Pera, ela tem comida mesmo? Tem. Tem que comer, deixa eu ver. Tá quentinha mesmo! Eu falei pra você que é muito bom, Trevinho! É, porque essa é interessante mesmo, né? Tá, mas agora, Trevinho, vamos treinar. Vamos usar tudo o que você tem, e eu uso tudo o que eu tenho. Pode ser? Tá, combinado, então. Eu vou usar o meu novo Jutsu de Fogo que eu aprendi no treinamento. Vai, tu mostra, vai! Jutsu Fênix de Fogo! Incrível, ai, nossa É incrível ela Vai Trevinho Eu vou usar os meus poderes de anular Anular, anular nem junto dele Vai então E eu vou pegar minhas bolhas de água Se elas sentem você Elas podem dar ruim Elas tão vindo em câmera lenta Sim Eu posso caminhar entre elas O que? Ah, maneiro né Realmente anulou Ah, é isso aqui Esse poder de anular os ninjutos me cansa muito Trevinho É, já desativou, acho que Deixa eu testar Desativou mesmo Mas toda vez que eu Que eu uso esses poderes Eu parece que eu fico mais poderoso Trevinho, sabia? Gostou das minhas bolinhas? Ah, você fica poderoso Cada vez que você vai ter que treinar É assim que se As suas bolinhas são muito legais mesmo Trevinho O que é isso? O que foi? Você Evitei eu, Trevor Você Você está estranho Como assim estranho? De seu rosto De sua cara Isso é Isso é Isso é o que? Pera Pera Não sei Não sei nem o que você está querendo dizer Pera, deixa eu olhar para mim Olha aqui Pera Isso Isso Caramba O que você mencionou Na água? Foge 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 Você acha que a gente Despistou ele Trevinho É Sim, mas eu tenho que te perguntar uma coisa E o que? E o que? Está se sentindo bem? Eu estou Eu só me sinto um pouco mais forte Sabe Ele Para de encostar no chifre Isso não é legal Eu queria ver se realmente dava ou só era chacra É claro que é uma coisa física, né? Nossa, é impressionante Tá, ó A vida está ali, Trevor A gente já está vendo o muro da vida Eu vi Eu senti também Desconde A gente tem que chegar naquele muro Antes que ele ataque a gente, tudo bem? Tá Ó Você tem algum Eles apertam Ai, 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 ai É sério que você achou que você poderia esconder seu chakra imenso? Que incrível Fogo verde Ai, você por um acaso é um Otsutsuki, não é? Exatamente O que vocês querem? Eu vim atrás de você O que vocês querem comigo? Ah, o que a gente quer? E você ainda pergunta depois de ter isso aí? Vocês não vão me levar! É, eu não vou deixar! Estilo água, estilo fogo! Não, Trevor, ele é muito poderoso. Você tá achando que vocês dois garotinhos vão conseguir me impedir? Eu não vou deixar ele levar no chique. Trevor, você não deve sentir o chakra dele porque ele é um Otsutsuki, mas por causa da karma da rainha, ele tem um chakra maior que do sétimo Hokage. Maior que o sétimo? Eu vou tentar usar uma coisa em você, Trevor. Como assim? O que que... Ei, me tira daqui! Não, você não vai machucar meu amigo. Se você quiser, você vai levar eu. Ah, impressionante. Oh, me tira daqui! Não, você vai ficar aí dentro, Trevor. O que? Eu não consigo atingir ele, não é? É, você ia usar ele contra mim mesmo, né? Muito feio usar as pessoas que a gente gosta contra a gente mesmo. Hum, você até que é esperto, garoto, mas não é dele que eu tô atrás. Ah, mas agora eu posso usar todos os meus poderes em você. Não, você não pode contra ele também! Ah, eu sei que não! Vamos ver do que você é capaz, já! Ai, sabe o que é pior? Eu nem tenho muitos poderes, Trevor. Você não pode enrolar o chucho dele porque você colocou em mim. Ai, é verdade! Ai, eu não pensei muito. Eu tenho que superar os meus limites. Eu tenho que conseguir derrotar esse cara, senão ele vai me levar. O que eu faço, Trevor? Ah, eu não sei! Eu ia usar minha espada de fogo e água, mas agora eu tô aqui dentro. Ai, 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 ele é poderoso. Eu vou derrotar você! Então já é o poder do seu chifre ali! Ah, não é o poder do chifre! Ai, 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 ele é bem poderoso. Ai, eu vou usar todo o meu poder em você então, Otsutsuki! Ai, ai, ai! Você até que é bem poderoso, eu não esperava menos. Mas só essa! O que? Ai, eu não consigo anular. Que calor é esse? Eu preciso ficar mais forte! Eu preciso ficar mais forte! Você não vai derrotar ele. Não vai machucar os meus amigos! O que é aquilo? É diferente de antes. O que? O seu poder, ele aumentou. Não sei se você sabe, Otsutsuki, mas eu tenho uma linhagem Uchiha também. Eu não fui informado disso, o que? É uma barreira aquilo. E você acaba de despertar os maiores poderes de Uchiha. Então esse era o meu trauma, os meus amigos em perigo. Trevo, olha como eu tenho maneiro! O que é isso em volta de você? O que é isso em volta de mim? Eu acho que é com o chaco expandido o ar. Pera, eu despertei o Sharingan, Trevo! Sim! E como usa? Não sei, tenta adivinhar. Ah, tenta adivinhar, é! Tá, eu vou tentar realmente adivinhar o que faz isso. Você não veio com o manual de instrução? Não veio! Eu não vou ser forte ou não, eu ainda tenho... Eu ainda posso te derrotar! Eu não... O que? Eu vou usar... Pera! Eu anulei também o Jutsu dele! Essa barreira é incrível! O meu Jutsu... Eu tenho que fugir daqui! Você não vai fugir, Otsutsuki! Eu vou te colocar em um Genjutsu! Isso! Vai, Opie! A especialidade do meu clã aqui é... Genjutsu! E também o poder do Sharingan! O que? Toma isso! Eu tô usando toda a confusão da sua mente! Vocês, Otsutsukis, nunca pegarão eu os meus amigos! Essa karma agora é minha! Sai da minha cabeça! Meu chakra! Seu chakra tá acabando! A varreia saiu! Não se preocupa comigo, Trevor! Me ajuda a derrotar ele! Vai! Onde o poder do Jutsu? Estilo água! Estilo fogo! Espada de água e fogo! Desapareça! A gente... A gente conseguiu! Conseguimos! Nossa, que espada maneira! Gostou? É que eu não tinha dado tempo de te mostrar ainda! Ai, que espada maneira! Ah, você tem uma espada boa maneira! Ah, você... Minha espada é maneira, é? Ah, a sua espada é super maneira! Isso é o... Isso é o... Será que é isso aí? Ai, Trevor! Eu não sei nem como eu fiz isso! Eu consegui despertar o Sharingan! Eu consegui fazer uma barreira em você! E consegui também fazer uma barreira em volta de mim! Que legal! Que incrível essa barreira! Ai! Cuidado com o fogo! Ai, sabe o que é o melhor? O que? O meu chakra nem se esgotou tanto! Não, né? Nem! Sua barreira saiu! Você... Você tá bem? Não! Eu tenho muito chakra, Trevor! Eu não gastei quase nada na batalha! Eu vou ter que te levar pra vila! Ai, ai, ai! Eles vão reclamar! Eles vão achar que eu cuidei de você, hein! Ai, você não precisa cuidar de mim, Trevor! Eu posso cuidar de mim sozinho, tá me entendendo? Sozinho! Eu vou te levar essa pra onde? Ah, é pra... Ah, lá, médica de novo! Não reclama! Ah! A gente tem que te levar! Mas você tá meio... Parece que tá mais pesado que antes! É bom você tirar as mãos de mim, garoto! Para de brincar! Tira a mão de mim! Para de brincar! O quê? O que é isso? Seu amiguinho está virando um Otsutsuki por completo! Você sabe, né? Como que? Como que... Pera! Você é o Otsutsuki? Bom... A rainha Otsutsuki nada mais nada menos que é uma junção de vários Otsutsukis muito poderosos que formam o chakra dela! Então, basicamente, são mais de mil Otsutsukis para formar o karma dela! Ah, então... Então você é um deles! Em breve, seu amiguinho será completamente do mal! Cada vez que ele utilizar mais os poderes da rainha, mais ele ficará do mal! Eu tenho que impedir ele de usar! E quando a rainha renascer, todos nós que formamos o karma dela surgiremos nesse mundo! A não ser que eu impeça, junto com os outros sinobis! Ah, impeça! Boa sorte para impedir isso! Vamos agora para dentro! Acorda, Wolf! Wolf! É você? Ai, eu estou muito cansado! Ai, é você! Eu vou te levar de novo para dentro! Eu tenho uma boa conversa depois que a gente vai ter que fazer, tá? Ai... Ai... Acorda, Wolf! Acorda, acorda! Vai ficar tudo bem! Calma, calma, calma! Relaxa! Eu tenho um descoito limitado no Kazekage aqui! Olha, olha, olha! Pera, tem mesmo? Eu disse um limitado no Kazekage, mochila... Você acordou? Pera, me dá, me dá! Mochila nova! Que legal! É sério que você acordou por causa disso? Ai, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá! Que maneiro! Que maneiro! Nossa! Que maneiro! Você não é guardar a areia aí dentro, né? Nossa, eu vou guardar tudo aqui dentro! Ela vai me mochila nova? Eu sei, eu que te dei! Ai, como você comprou isso? Bom, ali na frente é a vendinha, né? Aham! Então, ele tava com várias promoções! Tinha a do Kazekage, tinha a do Gamabunta... Aham! E tinha uma super especial, sabe do quê? Ah, do quê? De... De tigela de lá, men! Ah, pera! Por que você não comprou a de lá, men? Ah, muito caro! Tá, mas antes eu tenho que te avisar uma coisa... Por que eu sinto que o meu corpo tá todo machucado? Por que tu não lembra que você fez? Ai, eu lembro! Eu lembro que tinha aquele Otsutsuki, aí eu tava com chifre, aí eu tinha meu sharingan também... Ih, sharingan... Você não lembra da última parte, né? Hum... Que última parte? Eu só lembro da gente derrotando ele e você me trazendo pro hospital! Então, o mocinho aí, o Otsutsuki, que tá com você, sabe essa sua marca karma? Ah, da rainha? É, sabe o que eu descobri? Ai, pera! Ela despertou? Hum... Isso é óbvio que despertou, mas sabe qual é o pior? O quê? O Otsutsuki me contou! Eu, Otsutsuki! Bom... Pelo que parece, pra comportar uma karma da rainha Otsutsuki... Ah... Precisa de mil Otsutsukis! P-P-P-Pera, mil? É! O que isso quer dizer, então? E um desses Otsutsuki veio falar comigo... Quando... Quando você tava inconsciente! Pera, então quer dizer que eu meio que fiquei mal por um instante? É, você tem que parar de usar seus poderes! Não, 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 não... Com licença... Não, 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 não... É, Saski? Não, 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 não... Você pode parar de falar não? Não, não, hein, vovô Saski! Ah... Quanto tempo, netinho, não é? É, eu tenho coisas pra fazer, Saski! É, eu tenho medo do meu avô, eu tenho medo! Eu tenho medo do meu avô! Por que você tem medo de mim? Ah, nada, Sr. Vovô Saski. Você não tá bravo comigo, né? É, você foi se surrar pra mim lá do outro lado do quarto, né? E eu vou estar do teu lado. Você não tá bravo comigo, né, vovô? Bravo não estou, mas estou preocupado. Por que preocupado? Com essa sua marca, Carmo. Você contou pra ele, é? Seu pai contou. Ah, mas ainda bem que ele só contou da marca. Que ele não contou o que aconteceu hoje mais cedo com o Trevor, né? Na verdade, isso eu contei. Ah, Trevor! Ei, seu pai, eu vou ter que ficar sabendo. Como que ia contar sobre a minha espada de água e fogo sem contar sobre isso? Você foi contar só pra contar sobre a sua espada de fogo e água? Não, 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 não. Foi pra contar sobre sua marca, Carmo. Tá, talvez ela esteja um pouco descontrolada, minha marca, Carmo, vovô. E por isso temos que ver um amigo da Vila da Folha. Ai, que amigo? O amado. Pera, aquele cientista maluco e todo mundo tem medo? É, e você vai vir junto comigo, entendeu? Não vai pegar uma mochila específica pra ir nesse lugar. Pera, eu vou ter que comprar uma mochila nova, porque ela deve ser muito perigosa, não deve? Você não vai entrar com mochila lá dentro. Ah, por que não? Porque o amado não gosta que entre com mochila lá dentro. Ah, é uma regra, não entrar com mochilas? É. Ai, tá bom. E você me paga depois, tá me entendendo? Ei, eu sou seu amigo, lembra, né? De uma mochila super maneira. Ah, é verdade. Só por causa disso, então tá. Ai, eu tenho que falar aqui com ele. Se eu não sobreviver, Trevor, você fique com todas as minhas mochilas, tá bom? Não se preocupe, não se preocupe. Ai, vamos logo. Eu conto tudo pra fã, né daí? Vamos. Vamos indo. Vamos, então. Sasuke, isso é pior do que eu achava. Você, por que você diz isso, amado? Bom, a marca karma desse garoto está mais avançando mais rápido do que a do Boruto e a do Kawaki, lá naquele tempo que o Naruto perdeu a Kurama. Você tem certeza disso, amado? Bom, sim. Olhando assim pra ele, eu diria que a marca dele já está em 60%. 60? Pera, isso é muito? É mais da metade, não é, vovô? Então, você diz que ele tem que parar de usar os poderes? Bom, ou ele para de usar os poderes, ou ele pode usar um remédio que eu fiz pro Boruto muito tempo atrás. Mas eu precisaria estudar mais a fundo essa marca karma dele. Você está dizendo isso que você me deu antes? É isso mesmo. Isso aí meio que atrasou o Momoshiki do Boruto há muito tempo atrás. Você lembra? Ah, entendi então, amado. Você entendeu, pequeno? Pera, mas se eu não usar meus poderes, eu não vou ter nada daí. Eu vou ser fraco. Pequeno. Oi, vovô. Não existe só poderes de outras coisas, de outros seres na gente. Podemos usar nossas próprias habilidades pra conseguir vencer. Entendeu os obstáculos? Você fala legal o Sharingan que eu consegui despertar na última batalha? Isso, é seu. Não é do Otsutsuki, não é? É, mas acho que teve uma ajuda dele, sabia? Confie em si mesmo, pequeno. Bom, já que essa karma é muito específica, Sasuke, eu pensei em fazermos uma coisa. Você diz o que, amado? Bom, eu não sei se esse remédio funcionará nesse garoto, porque pelo que eu vi dentro dele, tem muito mais que um Otsutsuki pra formar essa karma. Eu acho que a gente vai ter que estudar por dentro dele. Você diz a cada Otsutsuki que tem dentro dele? Exatamente. Eu meio que tentei criar um portal que está aqui atrás da gente, pra gente ver melhor o que tem dentro dele. O que você acha? O quê? Isso é possível, amado? É muito possível. Ou você vai falar que você nunca fez isso com o seu Sharingan? É, mas isso é diferente, né? Hum, bom, mas eu tenho várias habilidades da ciência. Ah, incrível, amado. Você sempre me impressiona. Bom, se vocês quiserem, vocês dois podem ir. Ou eu posso mandar gente da minha equipe médica pra ir lá dentro. Você aguenta? Sim, mas... E se acontecer alguma coisa de ruim lá dentro? O máximo que pode acontecer é você se perder. Não, tudo que vai acontecer com vocês lá, vai acontecer com ele aqui fora. O quê? Amado, não assuste o garoto. Ele tem que descobrir o que tem dentro dele. Vem. Tá, eu tenho... Pera, pera. Aqui. Pronto. Ah, não. Você não levou uma mochila pra isso, né? Sem mochila. Por que sem mochila? É a regra aqui do meu laboratório. Lembra o que eu falei, né? E já leva isso com você, pequeno. Tá, tentem descobrir como eu posso fazer esse remédio para atrasar a karma, tudo bem? Tá, a gente vai te mandando então as coisas, ok? Tudo bem. Boa sorte. Eu tô com medo, vovô. Vem. Eu te seguro. Tudo bem. Vamos lá. Tchau. Tchau.